O movimento tropicalista foi a grande novidade cultural do fim dos anos 60 no Brasil. Uma mistura explosiva das influências regionais com as experiências que dominavam a cena pop nos Estados Unidos e na Inglaterra. Dez anos depois, em 79, na TV Tupi, o organizador do movimento dava a sua versão dos fatos. A gente teve vontade de negar em nós uma relação pouco saudável com a bossa nova. E foi daí que começou o tropicalismo. O resto é tudo corolário. Tudo o resto que pintou no tropicalismo foi apenas consequência dessa primeira necessidade, que era a de viver a realidade de fazer música popular no Brasil naquela altura, depois da bossa nova, de uma maneira corajosa. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, a ponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Música Música E na palha.